Depois de conhecer grande parte da Itália, a gente escolheu a cidade que a gente vai morar. Se você quer saber tudo sobre essa cidade, sobre essa decisão, vem com a gente, bora assistir esse vídeo. Muita gente vem falar comigo no Instagram e perguntar, Manu, quero morar na Itália, não sei que cidade morar, me indica alguma cidade bacana aí pra morar. Já falei pra vocês, inclusive, de uma região que é apaixonada pelos brasileiros, mas não, a gente não moraria nessa região, porque a gente se apaixonou por outra região da Itália e eu vou contar tudo sobre ela agora mesmo. Primeiro, é importante a gente avaliar algumas questões aí, que essa decisão é baseada na minha personalidade, a do Fabrício, e nos nossos interesses em comum. Então, a gente pode achar essa cidade, essa região incrível e você pode odiar, né, gente? Cada um, cada um. Eu vou te contar, então, quatro fatores determinantes pra escolha da cidade em que a gente vai morar na Itália. O primeiro fator, gente, é limpeza e organização. Vocês me desculpem, mas eu sou uma taurina e designer e, gente, coisas bonitas, limpas e organizadas são extremamente importantes pra mim. Afinal, se é pra mim ficar numa cidade feia, não muito limpinha, eu fico aqui no Brasil mesmo. E, gente, quando eu e o Fabrício, a gente foi viajar e nós conhecemos essa região e essa cidade, a gente se apaixonou realmente por esse motivo. Esse foi um dos motivos que a gente pensou, meu Deus, isso aqui, esse lugar é inacreditável. Meu sonho de vida, morar aqui. Gente, uma cidade limpinha, organizada, bonitinha, é a paz no coração de uma designer. Vocês não têm ideia. Parece que o ar fica até mais puro, parece que o céu fica até mais azul. Eu amo a minha cidade que eu moro aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul. Porém, assim, ela não atende todas as minhas necessidades estéticas, é fio de luz passando por todo lado, é fachada de loja colorida, poluída. Ai, que tristeza. Talvez você aí esteja me julgando, mas designers me entenderão. O segundo requisito pra mim e pro Fabrício, que foi fundamental pra nossa escolha, foi que a cidade precisa ter cara de cidade italiana, obviamente. Gente, a graça de a gente morar numa cidade italiana é que tem esse clima italiano, arquitetura italiana e um castelo medieval de preferência. Porque se não for pra morar numa cidade italiana com cara de Itália, eu fico aqui na minha cidade mesmo. Gente, falar pra vocês que eu sempre sonhei morar naqueles prédiozinhos italianos antigos, com floreirinhas na janela. Inclusive, tem tour pelo nosso apartamento quando a gente morou lá pra fazer a cidadania italiana. Acesse o vídeo aqui nesse canal, que eu mostro todos os detalhes de um apartamento tradicional italiano. E, gente, apesar desse ser meu sonho, quando eu realizei ele, eu percebi que esses apartamentos italianos aí, na época do sei lá quando, do século passado, tem algumas características que não são tão positivas, né? Então, as janelinhas são menores, às vezes não tem tanta ventilação, não tem tanta iluminação, como nós aqui no Brasil, Às vezes a gente tá acostumado com janelas mais amplas, mais ventilação, iluminação, né? E aquelas paredes, gente, é um negócio gigante, é uma grossura aquelas paredes. E, às vezes, a gente encontra uns mofos, umas infiltrações e pode não ser muito agradável. Então, o plano é uma casinha italiana, um apartamentinho italiano, com cara de Itália por fora e por dentro. Uma reforminha boa, assim, vale muito a pena, né? Um apartamento sem mofo e infiltração vai muito bem. Terceiro requisito pra nós morar e escolher uma cidade italiana, se não for pedir demais, é uma natureza exuberante. Um lugar pra você acordar todo santo dia, olhar pela sua janela e pensar, Meu Deus, eu sou a pessoa mais abençoada desse planeta. Olha isso. Porque se for pra morar numa cidade com uma natureza da qual eu já estou acostumada, eu posso ficar aqui. E o quarto ponto, talvez o mais relevante pra maioria de vocês, né? Porque vocês devem até pensar, Meu Deus, essa menina aí só pensando nas coisas bonitinhas, na natureza, nada relevante. Né? Então, pronto. Pra você que quer uma coisa mais racional, mais relevante, talvez, no seu ponto de vista, são as oportunidades de trabalho. Veja bem, a gente escolheu essa cidade porque ela fica muito próxima de um grande centro, né? Um lugar bom pra oportunidade de emprego, um lugar onde a tecnologia é um pouquinho mais avançada. Lá na Itália existem algumas regiões que são muito tradicionais e são bem arcaicas nessa questão da tecnologia. E como eu e Mozão trabalhamos com marketing e tecnologia, a gente precisa, obrigatoriamente, morar numa região que tenha mais oportunidades relacionadas a isso. Obviamente. E uma região que seja mais semelhante a nós aqui no Brasil, onde a gente é mais criativo, empreendedor e valoriza muito e trabalha com a tecnologia. E quando a gente passou pelo aquele período na Itália, morando lá, a gente pesquisou bastante sobre isso. E alguns brasileiros que já moravam na Itália há bastante tempo, eles nos recomendaram algumas cidades e regiões, né? Então, Milão, obviamente, que é super avançadona, moderna, tecnológica. E Verona, que é uma cidade com bastante indústria, com bastante oportunidade. Então, já rolou um spoiler aí de mais ou menos onde fica situada a cidade que a gente escolheu pra morar. Gente, eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês sobre como que a gente descobriu esse lugar, tá? E aí a gente foi fazer a nossa trip de 15 dias na Itália, que inclusive tem vídeo sobre todos os destinos, inclusive o roteiro dessa trip. Aqui nesse canal, então corre lá assistir. Gente, no primeiro dia, no primeiro dia de viagem, foi a nossa primeira parada. E a gente realmente se encantou e se apaixonou pelaquela cidade. E olha que engraçado, quando a gente parou com o nosso carro elétrico num mercado pra recarregar o carro, a gente tem que esperar em torno de uma, duas horas ali pro carro carregar. Enquanto a gente esperava, a gente entrou nesse mercado, que tinha uma cafeteria dentro desse mercado. E quando a gente foi pedir o café, a atendente olhou pra nós e falou Vocês são brasileiros. E nós, ah, como assim, né? Então ela começou a contar tudo sobre a vida dela, como ela foi parar ali, como é morar nessa cidade, o que tem de bom, o que tem de talvez que não seja tão positivo. E começou a contar todos os detalhes pra nós. Então vamos lá. Essa cidade que a gente escolheu é uma cidade turística. Porém, aos arredores dessa cidade turística, que não é muito grande e não é muito conhecida por nós brasileiros, existem outras cidades menores, tão lindas quanto e com um custo de vida bem mais acessível. Então, a Thais, que é brasileira, que a gente encontrou naquele dia, ela falou que trabalha na cidade que a gente gostaria de morar, que a gente estava visitando, porém, morava numa cidadezinha ao lado, coladinha, com um custo de vida muito melhor. Ela comentou que tem muitos amigos brasileiros ali naquela região e que, gente, ela se sente abençoada todo santo dia por morar naquele lugar que é um verdadeiro paraíso. E é próxima de regiões importantes como Milão, Verona e também perto de uma região que eu amo, que vocês já sabem, se vocês me acompanham nesse canal, vocês já sabem que eu sou completamente apaixonada pelas montanhas, pelos Alpes italianos. Então, assim, gente... Ah, o que você acha, mozão, de no final de semana a gente dar um pulo ali nas montanhas? O que mais que eu posso querer nessa vida? Vamos falar um pouquinho sobre o clima dessa cidade, porque, gente, uma coisa que eu fui meio pega desprevenida na Itália, não tinha noção dos contrastes e da intensidade do clima naquele lugar, gente. Ou é muito frio, ou é muito cliente, é um negócio em que eu não estava muito acostumada, então foi um pouco desafiador. Por isso, para mim, o clima da cidade é bem importante. Então, nessa cidade, nessas pequenas cidades, nessa região ali que a gente escolheu para morar, no verão o clima chega em torno de uns 30 graus e no inverno menos 1 grau. Ok. Para uma gaúcha, assim, está ok, está bom, menos 1 é o meu limite. Podemos seguir assim. E agora chega de enrolação, bora descobrir o nome dessa cidade que vocês não devem estar mais aguentando. Mas antes, uma pausa para lembrar você, você mesmo aí, de dar seu like, compartilhar com seus amigos. E se você não é inscrito ainda, primeiro, estou de cara que ainda não se inscreveu, gente, como assim? Se inscreve, dá like, compartilha, me ajuda, colabora aí, galera. Me incentiva a fazer mais vídeos para esse canal. Então, bora, finalmente, descobri o nome da cidade que a gente escolheu para morar na Itália. Essa cidade é linda, maravilhosa e a cidade mais perfeita da Itália, gente. Ela fica no lago de Garda. Ele é maravilhoso, ele é tudo de bom. E fica apenas uma hora de distância de Verona. A cidade é Romeo e Julieta. E ela se chama Sirmione. E ela se chama Sirmione. Se você já vê os vídeos desse canal, você já conhecia essa cidade, né? É uma cidade bem turística, porém nem tanto. Porque muitos brasileiros não conhecem o lago de Garda. A galera ali da Europa, eu acho que já está mais familiarizada com essa cidade, com essa região aí. Mas nós brasileiros nem tanto, gente. Me conta, você já conhecia? Já tinha ouvido falar de Sirmione e do lago de Garda? Comenta aqui para mim. Quero saber se você já conhecia ou não. É uma cidade, gente, pequena. De 6 mil habitantes. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de Muvuca, tá? Não gosto de cidades como Roma, Firenze, Bolonha. Aquele povo, aquele povo que não para de aparecer por todos os lados da cidade. Eu prefiro uma cidadinha pequenininha, pacata, tranquila. Com muitos vovôs e vovós de preferência. Então já vou avisando. Se você gosta de Vucu Vucu, talvez ela não seja perfeita para você. Porém, é uma hora de Verona. Se você quer um shopping, quer ver um povo, tem Verona ali do lado. Olha que maravilha. Ah, para quem se interessou nessas cidadezinhas ali na região do lago de Garda e tem interesse de procurar alguma oportunidade de trabalho em Verona, saiba que tem ônibus, gente, de hora em hora entre Sirmione e Verona. Ônibus tradicional mesmo. De hora em hora. Olha que beleza. Lembrando, então, reforçando que o custo de Sirmione é mais alto, porém, do ladinho tem cidades não tão conhecidas como Sirmione com o custo de vida muito mais acessível. Olha que maravilha. Gente, é beleza, é natureza, é menos povo, é Itália, clima Itália e com custo de vida acessível. Tem algum ponto... Não sei. Eu... Não sei. É simplesmente perfeita. Ah, gente, agora que eu lembrei que eu não falei para vocês o nome da cidade que a Thais, a brasileira super queridona, que a gente conheceu lá em Sirmione, ela mora em Pissiera del Garda. Pissiera, Pissiera, Pissiera. Uma coisa assim, Del Garda. É do ladinho ali. Só botar no Google Maps. É isso, galera. Espero ter ajudado vocês. A quem sabe escolher uma cidade, se você se identifica comigo e com essas características importantes para a escolha da cidade que eu e mozão ainda iremos morar na Itália. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se você está em busca de uma cidade linda e maravilhosa para morar na Itália, que tenha vários benefícios como um custo de vida acessível, oportunidades de trabalho. E se você se identificou com as nossas características importantes para a escolha dessa cidade, eu espero então ter ajudado vocês. Tchau e arrivederci!